Olá, aqui quem nos fala é a Bruxa Juli. Tudo bem pessoal com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, antes de eu ensinar essa simpatia, que será uma simpatia para amor, trazer amor de volta, enfim, vai depender do que você pedir aqui. É bem simplesinha, fiquem então até o final para aprender a simpatia. Mas vou dar os recadinhos. Pessoal, me sigam nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, arroba bruxa Juli, vai ficar o endereço aqui, tá? Na descrição do vídeo e também está aparecendo aqui no vídeo, tá? Se vocês estão procurando consultas, trabalhos espirituais, o telefone é o 19-992-245-568. Me sigam nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho mais de perto. Como eu costumo dizer, pessoal, é muito importante vocês conhecerem o magista que está trabalhando para você, tá? Assim evita de vocês cairm tanto em golpe. Porque é tanto, eu atendo muitas pessoas, tá? Muitas. Tanto é que a minha agenda de exemplo já está quase se encerrando, entendeu? Então, se você quer uma consulta, corre e garanta a tua vaga, tá? E praticamente a maioria dessas pessoas já foram vítimas de golpes, tá? Acreditam, né? Mal conhecem e já vai acreditando. É o que eu falo, pessoal. O negócio não é um falar, né? Vim aqui falar, 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 falar. Isso é fácil. Mostra. Procura aquele magista que mostre, tá? É como eu digo, eu não garanto resultados. Eu faço melhor. Eu mostro, tá? Então, me sigam nas redes sociais e vocês vão estar acompanhando de pertinho o meu trabalho que lá dá pra mim mostrar melhor pra vocês. Pessoal, muito em breve eu vou estar fazendo uma live, tá? Com o tema amarração amorosa, tá? Pra gente discutir um pouco sobre isso. Desmistificar muita besteira, tá? Da amarração. Que hoje em dia, escuta-se muita besteira, né? Pessoal acha que a amarração é negativa. Pessoal acha que a amarração amarra a pessoa. A pessoa nunca mais consegue sair do lado dela. Pessoal, é muita besteira, tá? A amarração amorosa é apenas um nome que deram a um trabalho de amor, tá? E é um trabalho vasto, que pega vários campos, né? Várias áreas. Tesão, sentimento, cabeça, enfim. Mas pra saber mais, fiquem ligadinhos. Que logo eu vou estar anunciando a live. E vou estar aqui, conversando com vocês. E desmistificando muita coisa sobre a amarração amorosa. Como todo mundo sabe, eu tenho tempo de umbanda traçada, tá? E também tenho tempo de alta magia. Então, eu trabalho em duas vertentes, tá? Nossa, Júlia, como assim? Eu sou luciferiana. Ai, Júlia, você é luciferiana e toca umbanda? Toco. Toco e cuide da tua vida. Você que não sabe, não abre a boca. Tá? Tá dando tudo certo pra mim. Tá? Eu acho assim, ó. Se tá funcionando, eu acho que tá tudo bem. Né? Pessoal, eles se prendem a placa. A dogma religioso. Umbanda não tem dogma. E pra mim também aqui, ó. Alta magia também não tem dogma. Tá? Dogma. São outras religiões que colocam. Tá? Toco umbanda já faz anos. E sou bruxa de alta magia há anos. Tá? Sempre deu muito certo. É por isso que nem eu falei. A umbanda minha já é umbanda traçada. Eu não tô aqui falando que eu toco aquela umbanda que cultua santo. Que cultua... Enfim. Não toco. Não é umbanda branca. Tá? Que nem o povo falou. Umbanda raiz. Umbanda tradicional. Enfim. É umbanda traçada. Tá? Estudem mais umbanda. Inclusive, eu dou o curso de teologia de umbanda. Assim, vocês vão entender que, né? Cada casa mexe sua panela do jeito que quer. E vão entender que não há nada de errado. Eu tocar umbanda, louvar meus ancestrais e ser uma luciferiana. Pelo contrário. Minha vida tá tudo dando muito certo. Sempre estive, vamos dizer, nessa canoa. E essa canoa nunca afundou. Tá? Então, os críticos, meus amores, cuidem da sua espiritualidade. Eu acho que na medida que vocês param pra criticar o outro, vocês param de praticar a tua espiritualidade. Então, cuidem dela. É uma dica. Tá? Porque enquanto vocês estão criticando, não só eu, como eu vejo muito criticando vários magistas, né? Enquanto você tá lá perdendo tempo de criticar aquele magista, a vida dele vem. Tá ali andando. Se ele tá agindo certo, o espiritual tá abençoando ele e você tá aí perdendo tempo. Vai fazer a mesma coisa. Tá bom? Uma dica da bruxa pra você. Beijinho. Mas então, pessoal, sigam. E, Julie, eu quero muito passar por uma consulta. Eu quero fazer um trabalho. Pessoal, chame a Nath. Eu trabalho com uma equipe, tá? Eu tenho a Nath. Trabalho junto com o sacerdote Michael. Também tem o Aká, né? Que o nome dela é Juliana, tá? Mas, apelido dela, por causa que ela... Ela gostava muito de coisa japonesa, enfim, uma longa história. Ela é conhecida como Kaoro, né? No Facebook. Procurem. Procurem as minhas secretárias. Elas vão explicar tudo certinho pra vocês. E vamos ver o que a gente podemos fazer pra te auxiliar. Eu não sou de ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Você vai me procurar? Já venha preparado pra ouvir a verdade. Tá? Eu não me importo se eu tenho que olhar pra você e falar, ó, não compensa nem fazer trabalho. Seu amor não vai voltar. Se eu tiver que falar isso, eu vou falar. Tá? Então, você que tá procurando alguém que fale a verdade, né? Me procure. Porque vocês terão essa verdade. Tem o grupo no WhatsApp também, que tem vários clientes meus lá. Lá vocês vão conseguir conversar sobre minha índole, né? São pessoas que estão comigo há anos, tá? Vários. Fala com a Nath. Nath, me bota no grupo. A Nath vai colocar. Tá bom, meus amores? Então, vamos à simpatia, tá? Pessoal, simpatia bem simples. Assim, vocês só vão precisar de um lápis, uma folha de papel em branco e um batom, tá? Só isso, Julie, só isso. Tá? É um encantamento, na verdade. Tá? Interação com o Cosmo, tá? Não tem entidade, divindade, pra você firmar essa simpatia. Você vai interagir diretamente com o Cosmo. Como você vai fazer? Você vai escrever o que você quer. Por exemplo, quero meu amor de volta carinhoso, atencioso. Por exemplo, isso aqui. Eu não sei se dá pra vocês lerem. Eu coloquei. Quero meu amor de volta carinhoso, atencioso. Vocês podem colocar qualquer coisa. Quero que meu amor sinta muito desejo por mim. Quero que meu amor se case comigo. Quero namorar fulano. Ah, nunca teve nada. Pode fazer também. Quero que fulano seja meu namorado. Se vocês escreveram algo que não vai o nome da pessoa, que nem dessa frase, não vai. Tá assim, ó. Quero meu amor de volta. Terminou de escrever a frase, vocês escrevem o nome da pessoa amada aqui embaixo. Vamos colocar lá. Pessoal, é só um exemplo, tá? Que tem uma vez falar pra mim. Ah, você fica falando o nome de pessoa. Pessoal, eu não tô fazendo simpatia. Eu só tô ensinando, tá? Pra fazer uma simpatia, eu nem faria aqui, ó, em filmagem. Isso tem que ter atenção, mentalização. Não é assim. Cato e faz. Escreveu, pronto. Tá pronto. Não é assim. Então, pessoal, estou apenas mostrando, tá? Vamos supor. Seu amor, chame Fabrício. Fabrício Ferraz. Nascido, dia 30 do 1 de 1993. Sei lá, nem quantos anos essa pessoa tem. Eu só coloquei. Tá? Então, escreveu a frase, coloca o nome do seu amor aí embaixo. Tá? Vai pegar o batom, pessoal. E vai fazer um círculo nisso aqui que vocês escreveram. Júri, tem cor certa de batom? Não, pessoal. Qualquer cor, tá? Inclusive, aqui eu tô usando um lip tint. Mas, dessa forma, ó. Tá vendo, pessoal? Circulou? Vocês vão pegar esse batom e vão passar na boca. Tá? Passou na boca, vocês vão juntar os lábios com o papel na mão, mentalizando. E vão fazer, tá? Esse movimento. Passou o batom, junte os lábios. E faça esse movimento. Feito isso, beije o papel bem aonde você escreveu. Beije o papel. Dobre esse papel. Bem dobradinho. Coloque dentro do seu sutiã por duas horas, tá? Fique com esse papel por duas horas dentro do seu sutiã. Quando der duas horas, vocês guardam dentro de uma gaveta. Tá? De preferência, gaveta de roupa sua. Coloca lá. Deixe lá até o amor voltar. Ou até o que você escreveu aqui acontecer. Aconteceu? Pode pegar o papel e jogar fora. Tá bom? Essa é a simpatia. Não tem dia. Não tem lua. Vai da tua necessidade. Tá bom, meus amores? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Assinale o sininho de notificações. Pra que vocês venham ser notificados. Sempre que tiver vídeo novo no canal. Fiquem atentos na live. Que breve eu estarei fazendo. Falando sobre amarração amorosa. Tá? Logo eu volto. Com mais simpatias. Se vocês estão precisando de ajuda espiritual. Me chame no WhatsApp. O número é 19 992 24 55 68. Terei um imenso prazer a atender vocês. E também me sigam nas redes sociais. Para que vocês possam me conhecer. Conhecer o meu trabalho mais de perto. Tá bom, meus amores? Um beijão. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho